Para refletirmos sobre, a violência contra a mulher tem como origem a condição desigual entre homens e mulheres e as questões estruturais, assim como o racismo que é estrutural. Talvez por isso, as mulheres negras estão no topo da pirâmide quando se trata de feminicídio e estes números vêm crescendo de forma assustadora. É fato também que a violência atinge a todas as mulheres, mas ela se combina com outros fatores e ela é sentida de maneira mais dura por mulheres pobres e se agrava ainda mais quando essas mulheres são negras. Como mulher negra, eu me incomodo e eu tenho muito a ver com isso quando se fala de violência contra a mulher.